Eu vou patrônear... VAE aliado se aproximando. Está segurando o objetivo Charlie. Indo pra lá. Vante aliado na área. Vante inimigo na área. Vante inimigo ativo. Indo pra lá. Daqui marcado. Estamos pegando Delta. Atleta. Atleta. Ataque aéreo de precisão inimigo. Cuidado! Asegurando Charlie. Estamos perdendo, Delta. Vante inimigo no ar. Taque marcado. Estão atinando em mim. Trocando o pente. Estão vendo um inimigo. Jogando granada de caixa. Tanque inimigo marcado. Que merda. Estamos perdendo o eco. Armando sonar. Vante inimigo na área. Vante inimigo ativo. Inimigo capturando bravo. Vante inimigo no ar. Vante inimigo. Tchau, tchau.